Acabamos de chegar em Vitória, tá um dia lindo, gente, um dia lindo, um dia lindo, olha isso Olha isso, e olha o tanto de gente na praia, que tá um sol, um sol, olha que delícia E agora eu tô, vou começar a arrumar as coisas aqui e vamos comer o que? Uma muqueca que eu já pedi A Josi pediu pra gente, a gente passou no restaurante, pegou pra comer aqui no hotel E aí tô esperando chegar aos talheres pra gente poder comer uma muqueca capixaba É claro que eu ia chegar aqui, a primeira coisa que eu ia fazer é comer muqueca, né? Pegando flagra Tá querendo achar alguma barbeirada minha aqui Esse carro aqui não dá pra barbeirar não, olha lá, tô... Como é que resiste nesse carro aqui, pra andar apenas, ó Tô 80 km, 80 km por tempo Não, mas continua assim É, é difícil Eu, hein, Deus bendi Resistir Tô acelerado ali Não Gosto não Chegando o dado do chão Impressionante Você tá bem, tá? Se você gostar Não, amor, não faz isso não Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Salta lá na frente É um do motor Tchau, tchau Tchau